Música O fundador do Instituto Reação Olímpico, Geraldo Bernardes, recebeu o conjunto de medalhas Pedro Ernesto. A entrega foi feita pelo vereador Tio Carlos. Eu quero dizer de forma muito especial, esse é o momento que eu quero que os senhores fiquem de pé para que a gente possa entregar a medalha, a resolução e o diploma ao nosso mestre, ao nosso grande exemplo, Geraldo Bernardes. O Instituto Reação é uma organização não governamental que promove o desenvolvimento e a inclusão social por meio de esporte e educação. O que nós fazemos é fazer com que aconteçam pessoas melhores na vida, menos armas nos sinais, menos violência e fazer com que pessoas que a gente não dê a cesta básica, mas que a gente dê a vara para que ele possa pescar. E essa vara que nós damos é a vara das transformações feitas do Daniele, Raquel, Rafaela e tantos outros Rafaeles, Raqueles e Danieles que existem no projeto, que hoje trabalham dentro do projeto e se transformaram graças ao Instituto Reação. Rafaela e Daniela